Olá, crianças! Sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula de matemática. A nossa aula de adequação pedagógica do primeiro ano. Eu sou a professora Márcia, já estamos juntos aí há um bom tempo, não é mesmo? E temos a Ana, o Caio, que estarão conosco na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos só lembrar um pouquinho da importância de lavar as mãos com água e sabão. Muito importante, isso fazer com frequência. Eu sei que vocês já estão fazendo. E quando não pudermos lavar as mãos com água e sabão, podemos utilizar o álcool em gel. Da mesma forma que lavamos as mãos com a água e o sabão, devemos usar o álcool em gel. E assim ficamos limpos e protegidos, não é mesmo? Agora a gente vai para a nossa rotina. O que será que teremos na aula hoje? Vamos ver? Organização de materiais e data no nosso caderno ou folha. Recordando. O que será que trabalhamos na aula anterior? Hoje vamos falar sobre estimativa. O que será que é estimativa? Ah, tem uma dica ali para vocês. Nós vamos conversar durante a aula sobre esse assunto. Depois faremos algumas atividades e finalizaremos a nossa aula com desafios. Fiquem aí com a gente para fazer tudo isso, porque a nossa aula está recheada de coisas muito legais. Então vamos ver? Materiais que vamos precisar. Quais são esses materiais? O caderno ou a folha que vocês já estão utilizando, borracha, lápis preto e apontador. Organizem tudo isso e aproveitem e escrevam no caderno ou na folha de vocês. Data, a data de hoje, o dia, o mês e o ano e matemática. Vou dar um tempo para vocês se organizarem e daqui a pouco nós voltamos. O que é que vocês já estão utilizando? 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 Escreveram então a data no caderno matemática. Agora nós vamos continuar a nossa aula com o recordando. Vejam na tela de vocês. Trabalhamos lá o passarinho. Trabalhamos lá o passarinho que era o Bentivir na aula passada. Conversamos sobre quantas patas tem um passarinho, quantas patas tem dois, três passarinhos. Também falamos sobre as patas dos cachorros. Também falamos sobre as patas dos cachorros. Lembram? Foi uma aula muito legal. Mas hoje nós vamos conversar sobre este livro que as professoras trabalharam com vocês esta semana. O nome do livro é Sopa de Bruxa. Vocês se lembram? E aí quem fez esse livro foi aqueles coreanos que a gente já leu e viu vários livros deles. E quem fez a tradução foi a Thaís Rincons. Tinham duas bruxas que queriam fazer uma poção, lembra? E aí acabaram que a bruxa maior não deu muito certo a questão da poção dela, né? E sabe o que ela fez para a gente? Ela nos mandou esse desafio de estimativa. Veja lá o que a professora Márcia escreveu. Colocou até várias interrogações. O que será que é estimativa? A bruxa mandou para a gente lá o caldeirão dela. Até nos mandou aqui, ó, o seu chapéu. O que será que essa bruxa tem para nós hoje? Pensando em estimativa. Ela, vejam na tela de vocês. Ela nos mandou este pote. E dentro deste pote, ela colocou algumas tampinhas. Porque essa bruxa era meio estranha. Ela gostava de fazer coleções. E ela fazia umas coleções meio estranhas aí. E de tampinhas. Vejam lá. Então, ela quer saber de vocês sem contar quantas tampinhas há no pote. Pensem um pouquinho. Eu vou deixar essa tela para vocês alguns minutos aí. E eu já volto para a gente descobrir quantas tampinhas tem no pote. Não contem. Observem e tentem adivinhar. Tchau. 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 Já escreveu ou pensou na quantidade de tampinhas que tem no pote? Nós temos os nossos amigos aqui, o Caio e a Ana, que fizeram a... Deram a opinião deles. O Caio, vamos contar para ver quantas tampinhas ele acha que tem lá no pote. Uma, duas, três tampinhas. Ele acha que tem três tampinhas. Chegou perto do número que você também acha? A Lia acha que tem. Vamos ver. Contem junto comigo. Uma, duas, três, quatro tampinhas. Essa é a sugestão deles. Um acha que tem três, o outro acha que tem quatro. E você? Quantas tampinhas você acha que tinha naquele pote? Vamos ver juntos quantas tampinhas? Observem na tela que a professora Márcia vai contar junto com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco tampinhas. Tinha dentro do pote. Nós tiramos as tampinhas de lá e contamos. Cinco tampinhas dentro do pote. Você acertou? Você chegou perto deste número, desta quantidade? A estimativa, você não tem quem errou. Tem aquele que chegou mais perto, mais próximo da quantidade real, no caso aqui, de tampinhas que tinha no pote. Então, vamos ver lá quem chegou mais perto. Quem vocês acham que chegou mais perto? O Caio ou a Lia? Se nós tínhamos no total, cinco tampinhas. Muito bem! A Lia chegou mais perto desta quantidade que tinha no nosso pote, que era de cinco tampinhas. Vejam na tela de vocês. A professora Márcia trouxe aqui uma reta numérica. A gente já fez também, numa aula passada, reta numérica. Vou colocar ali para vocês o total de tampinhas. Vejam lá. Total, cinco tampinhas. O Caio disse que tinha três tampinhas dentro do pote. Então, coloquei o Caio lá no número três. E a Lia, quatro. Então, vejam aqui. Caio, três tampinhas. Lia, quatro tampinhas. Mas o total era cinco. Então, quem chegou mais próximo deste número cinco, que era o total, foi a... Lia. A Lia chegou mais próxima. Certo? Eu não sei qual é o número que você pensou. Mas eu tenho certeza que você chegou também próximo do número de tampinhas que a nossa bruxa colocou lá no pote. E pensando em número cinco, a professora trouxe ele aqui. Vai colocar ele aí na tela para vocês, o contorno dele. Olha só. Número cinco. Vamos fazer o número cinco? Mas, além de registrar o número cinco, nós vamos também colocar a quantidade que esse número representa, que é de cinco objetos. No caso aqui, eu coloquei tampinhas. Vejam lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. A professora Márcia colocou tampinhas, mas vocês podem fazer risquinhos, bolinhas, qualquer outro desenho. Lembrando que tem que ter cinco. Vamos contar aqui juntos? Um, dois, três, quatro, cinco. Essa quantidade que este número representa. E eu quero que vocês anotem no caderno ou na folha de vocês. Lápis, borracha e caderno. Hora de registrar. Daqui a pouco, nós voltamos. Lápis, borracha e caderno. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora o pote da bruxa tem uma cor diferente de tampinha Que não é vermelha E eu também acho que não é a mesma quantidade que ela colocou ali O que você acha? A pergunta continua a mesma Quantas tampinhas há no pote? Você acha que agora as tampinhas são verdes, né? Porque antes elas eram vermelhas Agora elas estão verdes Será que tem a mesma quantidade que tinha de vermelhas? Fica aí a pergunta pra você E eu quero que você da mesma forma agora observe esse pote Sem contar Só observando Me diga lá Quantas tampinhas há no pote? Vou dar mais um tempinho também pra você Como eu fiz com as tampinhas vermelhas Vejam, observem E escreva aí Qual é a sua sugestão Da quantidade de tampinhas que tem no pote Música Música Já sabem me dizer? Agora eu tenho pra vocês mais uma dica Eu vou trazer duas quantidades ali Vejam na tela Será que neste pote nós temos seis tampinhas? Seis tampinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Ou nós temos dez tampinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez O que vocês acham? Dei essa dica aí Vamos ver juntos? Quantas tampinhas há no pote? Vejam lá A professora Márcia vai tirar agora as tampinhas do pote Nós vamos contar juntos na tela Vamos ver? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis 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 Oito Nove Nove Dez O total de tampinhas do pote são dez tampinhas O que você achou? Chegou perto? Se aproximou dessa quantidade de tampinhas no pote? Essa bruxa Essa bruxa estava querendo fazer a gente pensar Mas a gente conseguiu, né? A gente é esperto e consegue pensar Então, dez tampinhas tinha no pote da nossa bruxa Do desafio que ela nos mandou Pensando agora A quantidade aumentou, não aumentou? Antes nós tínhamos cinco tampinhas vermelhas Agora nós dobramos a quantidade Porque nós temos dez tampinhas verdes Vamos contar aqui com a professora Márcia Dez tampinhas verdes Olha só Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez tampinhas verdes Então, a gente tinha Tem mais tampinhas verdes Do que tampinhas vermelhas Não é mesmo? Conseguiram observar isso? Então, agora vem o desafio de vocês Atividade dois Vocês vão desenhar aí no caderno de vocês A quantidade de tampinhas que tinha no segundo pote Lembrando que não precisa copiar esta parte aqui Apenas o número dez E a quantidade de tampinhas vocês precisam desenhar aí Mas não precisa ser desenho Pode ser colar dez objetos Pode ser também fazer dez risquinhos Ou qualquer outro objeto que vocês queiram Mais precisa ser dez Combinado Caderno, lápis e borracha Hora de registrar Então, registrem aí no caderno E daqui a pouco nós voltamos Apenas o top Apenas o Só Eu acho que está Amor Então, depois Vou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Terminaram? Se não terminaram, não tem problema, tá? Vocês podem se organizar lá no final da aula e fazer o registro lá no caderno de vocês, aquilo que vocês não conseguiram terminar. Combinado? Só não esqueçam de fazer. Então, agora nós vamos partir para a próxima parte da nossa aula, que é uma parte bem gostosa também, que são os desafios. Essa nossa bruxinha mandou alguns desafios. Olhem na tela de vocês ali, ó, o chapéu da bruxa e o caldeirão. O que será que essa bruxa mandou para a gente? Ah, eu vou pegar aqui um objeto dela que ela mandou para vocês. Espera aí um pouquinho. Olha só. Mandou o caldeirão dela, que ela faz as poções mágicas lá. E nesse caldeirão ela mandou um pote. Lembra que eu falei para vocês que ela gosta de fazer coleção de tampinhas? Ela mandou esse pote aqui. E aí ela perguntou para a gente. Vejam na tela. O pote, ele está cheio ou ele está vazio? O que vocês acham? O pote está cheio. Não tem espaço para nada, né? Todo completo de tampinhas. Então, o pote está cheio. Ela mandou mais um desafio aí para nós. Vamos ver. Ela gosta de organizar. Tem uma organização lá com os potes dela. Vejam lá. Só que ela se atrapalhou e acabou colocando um pote vazio. E aí ela pergunta para nós, para a gente observar. Qual pote está vazio? Eu vou deixar um tempinho essa tela aí para vocês. Para vocês observarem e apontarem para mim aonde está o pote vazio. Daqui a pouco eu volto. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olhem na tela de vocês. Encontramos o pote vazio. O pote que a bruxa precisa ainda preencher com as tampinhas da coleção dela. Muito bem. Ela nos mandou mais um desafio. Vejam na tela. Esse desafio dela é organizar os potes que já estão cheios embaixo daqueles que estão organizados na prateleira. Mas se nós observarmos, ela manteve aqui uma organização, não é? De cores. Ela começou tampinhas verdes, tampinhas vermelhas, tampinhas verdes e tampinhas vermelhas. Então, a gente precisa, ela me disse, que nós precisamos organizar da mesma forma embaixo. Então, a mesma cor que tem em cima tem que ter embaixo. E os potes estão aqui para a gente guardar. Então, a professora Márcia vai deixar vocês pensarem aí também mais um pouquinho. Como é que a gente vai organizar isso? E nós já voltamos. Márcia 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 Vamos organizar, então, os potes? Vejam na tela de vocês. Vamos colocar o pote verde. Depois, nós vamos colocar o pote com as tampinhas vermelhas. Olha só. Verde embaixo de verde, vermelho embaixo de vermelho. E o próximo é o pote verde, o pote com tampinhas vermelhas. E o próximo é o pote com tampinhas vermelhas. Nós organizamos corretamente como a bruxa pediu? Sim! Vejam lá. Verde, vermelho, verde, vermelho. Os potes com tampinhas verdes e vermelhas. O que será que a bruxa mandou de desafio para nós agora? Vejam na tela. Olha, agora são os caldeirões. Quantos caldeirões nós temos ali naquela imagem? Mas vamos tentar fazer sem contar? Fazer uma estimativa? Só a gente olhando e dizendo quantos caldeirões tem. Quantos caldeirões vocês acham que tem? Vamos lá? Três caldeirões. Muito bem. Vocês estão espertos aí na estimativa. Vamos ver qual é o próximo. Olha lá, o três. Qual é o próximo desafio? E agora? Observaram que mudou a quantidade de caldeirões? Não temos mais três, não é isso? Quantos caldeirões nós temos agora? Muito bem. Nós temos quatro caldeirões. A bruxa também gosta de ter caldeirões, muitos caldeirões para fazer várias poções lá na casa dela. A gente falou do caldeirão que a bruxa tem, não é? E ela também gosta de usar um chapéu. Agora, os desafios que vão aparecer na tela de vocês tem a ver com o chapéu da bruxa. Vejam lá. Quantos chapéus estão aparecendo aí? Lembrando que a gente não vai poder contar. Olhe e faça a sua estimativa. Quantos chapéus estão aparecendo? Muito bem. Três chapéus estão aparecendo na tela de vocês. Agora, professora Márcia, mudou a tela. Será que aumentaram os números de chapéus na tela de vocês? O que vocês acham? Sim ou não? Eu vou deixar, então, agora vocês pensarem um pouquinho aí e eu já volto. Quantos chapéus? Tem três chapéus aparecendo aí ou são cinco? Eu já volto com a resposta. Eu já volto com a resposta. Legenda Adriana Zanotto Quantos chapéus fizeram a estimativa de vocês, ou fizeram uma contagem? Eu vou colocar na tela de vocês a quantidade dos chapéus que a bruxa nos mandou ali. Vamos lá? Cinco. Cinco chapéus. Vamos contar aqui para a gente ter essa certeza? Um, dois, três, quatro, cinco. O número que representa essa quantidade é o número cinco. Mas pensamos muito hoje sobre estimativa junto com a nossa bruxa que nos mandou ali os objetos que ela faz coleção. Então eu vou deixar um desafio para vocês também. Vejam lá. Nossa atividade três. Faça uma estimativa. Então agora é sua vez. Converse com a sua família e faça essa brincadeira de estimativa. O que a professora Márcia quer é que vocês coloquem cinco objetos. No caso aqui eu coloquei as tampinhas, né? Cinco tampinhas. Mas você pode usar o objeto que você tem. Um grampo de roupa, lápis, o que vocês tiverem. Só que tem que ser cinco. Certo? E aí você vai ver quem se aproximou do número real que é o cinco. Das pessoas que você fez a brincadeira. Combinado? Então eu vou deixar um tempinho para você se organizar, pensar como é que você vai fazer essa brincadeira. E depois você vai registrar no seu caderno. Certo? Daqui a pouco nós voltamos. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.